Música Efésios, mensagem à Igreja Gloriosa O Pastor Em nosso estudo sobre os ministérios que equipam listados em Efésios 4.11, chegamos agora ao Ministério do Pastor. Discutimos como há mais de 20 pessoas no Novo Testamento referidas como apóstolos, apenas umas tantas referidas como profetas e somente uma chamada de evangelista, Filipe. Não temos uma única pessoa no Novo Testamento chamada de pastor. Este versículo, Efésios 4.11, é o único lugar no Novo Testamento em que tal ministério é mencionado. O que nos leva a uma pergunta muito importante, como esse ministério que está listado uma única vez, sem definição e sem um único exemplo dado no Novo Testamento, chegou a dominar tanto o ministério da Igreja? Em primeiro lugar, não devemos concluir imediatamente que isso está errado, ou pelo menos inteiramente errado. Embora não tenhamos um exemplo explícito deste ministério no Novo Testamento, temos um exemplo implícito do próprio Senhor, assim como temos de todos os ministérios. O Senhor pastoreia seu rebanho, liderando e guiando as ovelhas, o que Ele faz principalmente por meio daqueles aos quais foi dado este ministério. A palavra grega traduzida como pastor é poimen, definida como aquele que cuida dos rebanhos, não simplesmente aquele que os alimenta. Cuidar fala de protegê-los de predadores, mantê-los saudáveis, examinando os pastos para ver se não há alguma vegetação nociva, assim como fornecer-lhes água pura para beber. Todas essas são, da mesma forma, responsabilidades deste ministério na Igreja. Deve ser observado que os anciãos, presbíteros, também foram instruídos a pastorear o rebanho de Deus, conforme vemos em Atos 20, 28, 30. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a Igreja de Deus, que Ele comprou com o Seu próprio sangue. Sei que, depois de minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade, a fim de atrair os discípulos. Também devemos observar que esta instrução é dada aos bispos, no plural. Nenhuma vez no Novo Testamento vemos apenas uma pessoa sendo chamada de opastor. Parece óbvio que sempre se pretendeu um esforço de equipe. Não podemos interpretar ainda como significado que anciãos, presbíteros ou pastores têm de ser idênticos na autoridade ou na liderança. Na verdade, o padrão de liderança do Novo Testamento é o de que alguém normalmente lidere o grupo, tal como Pedro e Tiago fizeram em Jerusalém. Não obstante, havia uma equipe de anciãos, presbíteros e apóstolos em todos os casos. Nenhum homem pode ser tudo para o rebanho de Deus que o pastorear requer. Aqueles que estão sob uma única pessoa que tenta ser todas as coisas para todos, são inevitavelmente mal cuidados como ovelhas. Entretanto, os pastores são constantemente bombardeados por questões tolas, tais como Minha vida, ou os meus filhos, meu ministério. Não estaria em tal má forma se tivéssemos um pastor melhor. As expectativas colocadas sobre os pastores não são realistas, mas sádicas e cruéis. Mesmo o melhor pastor não é Deus. E nenhum pastor está aqui para assumir o lugar de Deus em nossa vida. O Senhor deu-nos a metáfora do rebanho e dos pastores porque as pessoas têm características similares às ovelhas. E os que são ungidos como pastores dão direção ao seu povo. Um bom pastor, como o Senhor, não é um prestador de serviços, que está apenas executando uma tarefa, mas alguém que ama tanto as ovelhas, que dá a sua vida por elas. Um bom pastor sempre vai querer que as ovelhas tenham o melhor pasto, a melhor água e sempre estarão vigilantes para garantir a proteção delas. Um dos requisitos mais básicos para um rebanho saudável é o entrecruzamento com outros rebanhos. Qualquer rebanho que não cruze com outros ficará fraco a cada geração que se sucede. O mesmo ocorre com a igreja. Se não tivermos comunhão e intercâmbio com outros cristãos e igrejas diferentes das nossas, ficaremos cada vez mais fracos em vez de mais fortes. Por consequente, pastores possessivos ou que têm medo de outras igrejas e ministérios trarão mais dano a longo prazo ao seu próprio rebanho do que quaisquer problemas que encontrariam no intercâmbio com os outros. Também vemos no Novo Testamento que os apóstolos se chamavam de anciãos presbíteros. Entretanto, não devemos interpretar que eles se considerassem anciãos de igrejas locais. Eram, sim, anciãos com uma tarefa muito mais ampla de autoridade na igreja. Há esferas e níveis de autoridade na igreja os quais precisamos reconhecer e observar em ambas as direções. O que quero dizer por observar nossas esferas de autoridade em ambas as direções é que, mesmo que você seja um apóstolo sobre todo um mover e, portanto, tenha responsabilidade de pastorado sobre ele, não deve interferir no que já delegou aos seus anciãos ou outros líderes no nível local, a menos que seja a pedido deles. Por isso, na verdade, um grande número de epístolas no Novo Testamento foi escrita em resposta às cartas, com perguntas específicas das igrejas. Também porque em 1 Coríntios 11, 3 declara que o cabeça de todo homem é Cristo. Mesmo se eu fosse um apóstolo, há coisas na vida de um crente que interessam somente a ele e eu não iria interferir nelas. Como, por exemplo, o seu casamento ou família, a menos que existissem transgressões sérias que afetassem outros da igreja. Entretanto, neste caso, eu não hesitaria em usar minha autoridade por causa do homem, da sua família e da igreja. Mesmo assim, tanto quanto possível, toda autoridade espiritual deve ser exercida com o máximo respeito uns pelos outros nas esferas delegadas de autoridade. A autoridade verdadeira libera os outros para uma autoridade maior, dando-lhes mais responsabilidade. Está sempre tentando levar aqueles que estão sob autoridade a uma posição de maturidade e sabedoria, de modo que não precisem mais da nossa autoridade, mas tenham a sua. Até o rei dos reis disse que era melhor para os discípulos que ele partisse, para que o Espírito Santo viesse diretamente a eles. Este foi o melhor modo de crescerem nele. Existe um ponto no qual o pastorado espiritual quebra a metáfora das ovelhas e pastores, que é o porquê de devermos procurar fazer com que todas as nossas ovelhas se transformem em pastores. É por isso que este é o ministério que equipa. Conforme discutimos em relação a outros ministérios que equipam, eles são todos chamados para equipar os santos, que devem fazer a obra do ministério. A tarefa de um profeta não é apenas profetizar, mas equipar os santos para que conheçam a voz do Senhor e sejam usados por ele para profetizar. Um evangelista não prega o evangelho apenas, mas equipa a igreja para pregar o evangelho e ter um peso pelos perdidos. O mesmo é verdade para o ministério pastoral. Ele é dado para ajudar todos os crentes a adotar o coração pastoral do Senhor, pelo menos em algum grau. Nós todos deveríamos ser capazes de discernir quando um irmão está com problemas e saber como ajudá-lo. Outro elemento básico que precisamos ter em mente com relação ao pastor é que o fundamento mais básico deste ministério não é o amor pelas ovelhas, mas sim o amor pelo Senhor. Sim, temos de amar as ovelhas, é claro, mas nós as amaremos de modo errado se não amarmos o Senhor ainda mais. Por esta razão, o Senhor tentou transmitir a Pedro em João 21, 15 e 17. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que a estes? Disse ele, Sim, Senhor, Tu sabes que te amo. Disse Jesus, Cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse, Simão, filho de João, Você me ama? Ele respondeu, Sim, Senhor, Tu sabes que te amo. Disse Jesus, Pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele lhe disse, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez você me ama. e lhe disse, Senhor, Tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, Cuide das minhas ovelhas. Vemos aqui ser dito a Pedro que se ele amasse o Senhor iria, 1. Cuidar dos cordeiros, 2. Pastorear as suas ovelhas, e 3. Cuidar das suas ovelhas. Começa com os jovens e enfatiza tanto pastorear quanto cuidar das ovelhas. Tudo isso nós também faremos se o amarmos. Repito, o fundamento mais básico desse ministério não é o amor pelas ovelhas, mas sim o amor pelo Senhor. Tchau, Tchau, Legenda Adriana Zanotto